Quer não chorar, sim, eu também chorei E não amarei por remédio pra curar essa dor E ainda não passou, mas vai passar E não amarei por remédio pra fazer voltar o tempo E ainda não passou, mas vai passar 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 Amém. Eu não suporto ver você sofrer, não gosto de fazer ninguém querer, não está no seu passado. E o que passou, passou, o que matou, o que não te interessa você, será que eu tenho esse amor com você? Eu não sei o que você, eu não sei o que é, eu não sei o que é, eu não sei o que é.